Olha, existem cantores que certamente dispensam a apresentação e o meu convidado de hoje não foge a regra. Entre vampiras e gestoras, eu estou ao lado de Tenas, o autor desse grande sucesso. Quero que eu saiba, escuta, eu boito adora, então vamo embora, vamo entrar na roda dança. Começa a estragar, tens que caprichar, vê como o body dança. Tira suco meu e tira suco meu. What's up, a gente não fly o Tenas, estamos aqui. You already know what's up. Olha, eu sempre tive dificuldade em pronunciar o teu nome, é mesmo Tenas. Tenas, real Tenas. Real Tenas. Tem um significado especial a esse nome? Tem sim, tipo Tenas foi o nome dado a Bradas, de infância. E o real, tipo, foi mesmo nas amizades do médio. Eu sempre fui o colega, tipo, o bem verdadeiro, estás a ver? Tipo, daquele tipo, se tiverem a falar de homossórdia dentro da sala, eu ia parar, todos quer, para defenderem. Então, tipo, você já é o real, estás a ver? Você é o real, você é o real, colou, estás a ver? Até os profs africanos chamam já de real. Mas depois eu peguei o Tenas e lhes mostrei, tipo, não, é onde vivia, me chamavam Tenas. Meu nome é Tenas. Tipo, porque desde eu puto sempre, desde que comecei a estudar, né? Desde que me lembro, eu sempre tive esse fio da música, estás a ver? Então, para onde eu fui antes, estás a ver? Todo o people que me via, sabia não. Esse Ui deve ser cantor. Sim, então Tenas tem um significado bom e especial para mim, porque, tipo, fora o meu nome, faz lembrar coisas que eu já vivi com N pessoas, algumas já não fazem parte do mundo dos vivos, mas é isso que eu e não, a gente não sai. Bom, olha, eu sei que a segunda vez que vens ao Lubango, a primeira vez foi para o teu show, particularmente, e dessa vez vens para a Revoada das Novinhas, uma atividade diferente, onde o Tenas é cabeça de cartaz, o que é que se espera para essa noite? Mas, tipo, é um prazer voltar a estar aqui, no Lubango. Eu tenho memórias muito lindas sobre aqui, porque foi a primeira vez que eu fiz um show individual e a gente conseguiu encher o... Hoje eu não lembro o nome do espaço. Ioba Brothers Cinema. E a sala ficou abarrotada. Era num tempo que eu não tinha a noção da minha dimensão. E, tipo, é só agradecer. Hoje, voltamos, que é para fazer acontecer, agora, uma atividade com o Marcos Mob. Manda aqui um big shout-out. A gente vai fazer acontecer na Revoada das Novinhas e... Mas quem sabe... Quem conhece o Tenas sabe como é que a cena funciona. Não preciso dizer, mas Tenas... Tá pronto para as novinhas atiradas? Mas, let's go in now. Tô sempre preparado e sempre venido. Olha, Tenas, desde a última vez que estive no Lubango, certamente o teu nome não era... Não podíamos equiparar o teu nome na altura com o nome agora, né? Há tempos que estivemos a fazer uma visita no teu canal do YouTube, estás com números monstruosos. O que é que mudou de lá para cá? Bem, tipo... De lá para cá, mudou porque eu aprendi com o Lubango também. Eu agradeço mesmo de coração a todo o people do Lubango que acreditou no Tenas desde o início. Porque foi a primeira vez que eu atuei, repito, a primeira vez eu atuar assim, tipo, num palco sozinho. Foi aqui no Lubango. O primeiro show da tua vida? O primeiro show da minha vida. Foi aqui no Lubango, fora da minha cidade natal. Eu cheguei aqui, jovens como eu, estás a ver? A me darem garra no projeto. E de lá para cá, houve uma evolução enorme. Quanto a cena de trabalho, eu cresci em palco, cresci musicalmente, nas letras, no trabalho. E é só de agradecer porque tudo que é Tenas hoje é consequência do Tenas de ontem. Então, obrigado a todo o people que ajudou o Tenas antigamente, né? Principalmente o people do Lubango, muito obrigado do coração. Eu tô molho, eu brinca na minha banana. É macaquinha que eu fumo a marijuana. É a mesma história, é a história antiga. Bebe essa dica, eu já sei bem. Olho por olho, é pebeca na banana. A chora e dança e eu gasto a minha grana. É a mesma história, é a história antiga. Bebe essa dica, eu já sei bem. Ela mede mais mole e não acaba.